Na Cidade do Galo está Guilherme Assunção, que vai dar o pontapé inicial no bate-papo de Lucas Gonçalves com os jornalistas. Bom dia, Guilherme. É isso, Pneu. Bom dia, Kika. Vamos começar a entrevista coletiva com o jornalista Marcos Botelho. Bom dia, Lucas. Marcos Botelho, Rádio da Massa. Ontem, na estreia do Galo no Campeonato Mineiro, você utilizou jogadores do elenco principal no time titular. E agora, com a abertura da janela, você deve ter à disposição mais dois, que é o Hulk e o Nacho. Nesse período de transição, no qual os principais jogadores estão descansando, como utilizar estes dois contratados? Bom dia. Bom, como você mesmo disse, a gente está fazendo um trabalho um pouco diferente. Esses jogadores que tiveram uma minutagem menor no Campeonato Brasileiro estão à disposição nesse primeiro momento do Campeonato Mineiro, junto com os jogadores que participaram da equipe de transição e alguns jogadores também que jogaram o Brasileiro Sub-20 e foram campeões. O Nacho e o Hulk estão ainda num processo de treinamento. Isso existe uma avaliação junto com todos os outros departamentos de fisiologia, de fisioterapia e, principalmente, do preparador físico. E aí, a partir disso, nós vamos definir realmente qual vai ser o melhor momento para eles estrearem nessa equipe. Lucas, Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Eu queria que você falasse da sua avaliação desse primeiro jogo. O Atlético venceu sem sustos defensivos e com volume interessante. Podia ter feito até mais gols. E também os meninos que entraram e deram suporte interessante para esse time alternativo. Perfeito, Cláudio. Um jogo realmente que a gente se propôs a ainda manter bastante a posse da bola, jogar muito no campo ofensivo do adversário. Obviamente que em dois treinamentos que a gente teve, a gente não teria condição nem pretensão de desconstruir tudo aquilo que foi implementado durante um ano. Mas a gente achou importante fazer alguns pequenos ajustes justamente para a exigência que seria diferente já no Campeonato Mineiro. Uma equipe que marcou muito forte no primeiro tempo a URT, deixou poucos espaços e a gente teria que ter uma paciência muito grande para circular essa bola. E arriscar alguns passes entre linhas do adversário. Dessa maneira, no início ainda com um pouco de dificuldade, mas a partir do momento que o time foi se soltando, principalmente com os três jogadores de meio, o Dylan, o Zarate, o Caleb, fazendo uma movimentação até para confundir um pouco o centro do jogo ali do adversário. Essa bola naturalmente começou a entrar mais e a partir desse momento as chances foram começar a ser criadas. Como você mesmo disse, muitas oportunidades surgiram no decorrer da partida. Isso mostra não só um volume com a posse de bola, mas também um volume no último terço. A gente poderia ter feito, me lembro aqui o lance do Caleb no primeiro tempo, me lembro do lance do Sávio no primeiro tempo ainda, Marrone no segundo. Tivemos inúmeras chances que a gente podia ter feito um placar ainda maior. Em relação aos jovens, acho que é um momento importante do clube utilizar esses jovens que eu acabei de citar, que foram campeões brasileiros sub-20, que participavam desse processo de transição e que são promissores e vão ser o futuro do clube. Então, um momento como esse, eles responderam bem, inclusive, com o gol do Echaporã, simbolizando bem esse momento. Achei muito importante isso. Bom dia, Lucas. Bom dia, companheiros. Fábio Vital, Rádio Inconfidência e Rede Minas. Foi pouco tempo, né, Lucas, com o seu trabalho, o time sob o seu comando e já apareceram algumas novidades, pelo menos na minha opinião. O time, é claro, guarda muito ainda do que foi o time do Sampaoli, mas com uma filosofia diferente, atacando bem mais. Queria que você falasse um pouquinho do que foi possível fazer nesse pequeno tempo que você teve para preparar o time, se a gente realmente vai continuar vendo um atlético intenso como foi ontem. Bom dia. Então, a questão da implementação de ideia de jogo, a Comissão Técnica do Sampaoli trabalhou muito durante um ano. É difícil, como eu disse na resposta anterior, a gente não tinha a menor pretensão de mudar, principalmente aqueles princípios básicos do jogo que ele aplicou. Por outro lado, a gente pensou muito em fazer alguns pequenos ajustes que se encaixaria melhor com o nosso adversário de ontem. E com essa realidade um pouco diferente do Campeonato Mineiro. uma das ideias justamente era essa movimentação, principalmente com triangulações pelo lado e também com esse tripé de jogadores que a gente utilizou por dentro ontem, que em vários momentos do jogo eles iam quase que revezando. Era o Dylan em alguns momentos de primeiro volante, outras vezes o Zarate baixava para o Dylan ganhar um pouco mais de profundidade, o próprio Caleb, que já fez essa função também, que deixasse esses três jogadores de uma forma bem móvel, que a gente ganhasse mobilidade. Dessa forma a gente entendia que a gente poderia confundir um pouco mais a marcação do adversário, que muitas vezes era individual. Acabava tendo um pouco de perseguição e a partir daí criando espaço. Eu acho que funcionou bem, a gente acabou se tornando uma equipe um pouco mais imprevisível e a partir do momento que a gente entrou no último terço do campo, a nossa ideia era sempre dar a maior liberdade possível para que os jogadores pudessem explorar as melhores virtudes. O Sávio de um lado com dribles, com profundidade, o Marrone do outro lado também com liberdade para tanto ir por dentro como por fora. O Tardelli muitas vezes baixando um pouco mais para receber essa bola que ele faz muito bem de um pivô e de primeira já ocupar o espaço de novo e entrar na área para finalizar. Inclusive foi assim que ele fez o gol. Então eu acho que esses pequenos ajustes foram necessários e acabaram dando certo. Bom dia Lucas, é o Nelson Rafael da Rádio Eldorado. Eu, Lucas, aproximadamente um ano atrás, no Campeonato Mineiro mesmo, você juntamente com o Jaime de Freitas assumiu o comando do Atlético no Campeonato Mineiro. E aí aproveitando um gancho nessa última pergunta do Fábio Pital, gostaria que você fizesse um paralelo de como pegou o Atlético há um ano atrás e como pega o Atlético agora nesse início de Campeonato Mineiro. Bom dia. Acho que são momentos diferentes, momentos bem distintos. Naquele momento que você citou anteriormente, a gente estava vindo de um trabalho da Comissão Técnica do Dudamel, o James assumindo por dois jogos. Lembro que a gente foi fazer um jogo contra o Boa e depois teve o Clássico contra o Cruzeiro. Foi o último jogo com o público nosso aqui no Atlético. Para fazer justamente essa transição de entregar para a nova Comissão Técnica, que naquele momento era o Sampaoli assumindo, um melhor momento possível para que ele pudesse desenvolver o trabalho. Agora, saindo da Comissão Técnica do Sampaoli, a gente também, como Comissão Técnica Permanente, procura... é uma das atribuições da Comissão Técnica Permanente, fazer esse processo de transição na troca de Comissão Técnica. Então, são momentos diferentes. Agora a gente está entrando num Campeonato Mineiro, é uma outra diretoria. Mas a ideia de poder passar esse trabalho da melhor forma possível para a próxima Comissão Técnica e desenvolver, ela acaba sendo a mesma. Lucas, bom dia. Igor, da 98FM. Você falou aí do gol do Diego Tardelli, da movimentação que ele teve. Eu queria que você falasse da importância de ter um jogador do tamanho do Diego Tardelli no elenco, o Tardelli que terminou o contrato dele ontem. E se você continuasse, no caso de treinador, ou pudesse dar um pitaco, a dica para o presidente seria, assina com o homem lá que o cara é importante. Bom dia, Igor. Olha, isso é uma questão da direção com o Tardelli, né? Obviamente que todo treinador gostaria de contar com um jogador do nível do Diego Tardelli, visto ontem, ele realmente não é uma referência apenas técnica num jogo como ontem. Isso dava para perceber muito bem na beira do campo. Ele é uma referência, inclusive, para esses outros jogadores, para esses outros atletas promissores que a gente conseguiu promover no segundo tempo, de orientação, de postura dentro do campo, de comportamento, de orientação, que acaba sendo muito importante para esses jogadores mais jovens. E, certamente, a presença dele no campo ajuda ainda mais esses jogadores a se sentirem mais à vontade e colocar aquilo que eles sabem fazer melhor, que é jogar o futebol, né? E se sentirem mais confortáveis dentro do jogo. Mas, com certeza, o Tardelli é uma referência para nós. E, enquanto ele estiver à disposição, ele vai ser sempre importante. Bom dia, Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Paulo Neto, da Rádio Lávaras. Ontem foi um dia especial na história do Atlético, a despedida do Tardelli, do Vitor. E você, como auxiliar técnico fixo, como sentiu se despedindo do Vitor? E como você analisa a equipe que jogou ontem? Bom dia. Ontem, um momento histórico, como você mesmo disse. Nós tivemos, eu e os jogadores de ontem, a oportunidade e o privilégio de participar de um jogo de despedida do maior goleiro da história do clube, de um dos maiores ídolos do Galo. E isso é um motivo de muito orgulho. Tanto para mim, ontem, na beira do campo, para nós, do clube, e também para os jogadores que participaram disso. Então, eu não via uma motivação maior do que poder vencer o jogo ontem e entregar essa vitória para o Vitor, que nada mais justo, um goleiro e um atleta tão vencedor na sua carreira, ele poder encerrar com uma vitória. E parece que o script foi perfeito, porque foi uma vitória boa, convincente, e também ainda sem levar gols, que é o que o Vitor fez por toda a sua carreira, brigar para não tomar os gols. Em relação ao jogo, eu havia comentado antes com outro colega que gostei bastante da equipe, principalmente por essas movimentações, que foi algo que a gente tentou incrementar no trabalho que vinha sendo feito. E a partir daí, criar uma dificuldade no adversário, criar um desequilíbrio defensivo para que os espaços pudessem aparecer a partir dessas movimentações, e a gente pudesse criar o maior número de chances possível. Isso se concretizou tanto nos gols que foram marcados, mas também pelas oportunidades que foram criadas. Haja visto que, além dos três gols marcados, a gente podia ter feito pelo menos mais dois. Lucas, Marcos Botelho mais uma vez, ainda falando sobre a movimentação tática que você já citou por aqui, ontem deu para perceber um esquema defensivo um pouco diferente do que era com Jorge Sampaoli, os dois laterais atuando nas suas, assim vamos dizer. Mariano chegando próximo à área, o Dodô um pouco mais contido, mas diferente do esquema da temporada passada, que o Guga atuava praticamente como volante, o Guilherme Arana como um ponta. Isso foi devido às características dos atletas ou foi convicção do seu trabalho? Perfeito. As duas coisas. Primeiro, a gente tinha como ideia colocar os jogadores num posicionamento onde eles se sintam o mais confortável possível. E um outro ajuste que a gente gostaria, que a gente precisou fazer, é justamente colocar uma linha defensiva um pouco mais sólida, justamente por questões do contra-ataque da URT. Até não entra tanto em convicção daquilo que a gente pensa, mas muito mais também daquilo que o adversário pode apresentar. Quando nós observamos alguns jogos da URT, a gente podia observar e também imaginar e projetar que o contra-ataque seria uma arma muito perigosa para essa equipe. Então, a nossa ideia foi justamente criar um equilíbrio defensivo um pouco maior, utilizando esses laterais, para que a partir do momento que a gente não conseguisse recuperar essa bola no nosso campo ofensivo, para fazer essa retomada, no momento que a gente tivesse que correr para trás, a gente tenha um equilíbrio defensivo com uma linha de quatro já mais preparada para a gente não sofrer esse contra-ataque. E acredito que deu certo, a gente pouco foi ameaçado em situações de contra-ataque. Toda vez que a gente teve que correr para trás, a gente estava organizado justamente com essa linha de quatro, pelo menos com um dos dois laterais, seja a Dodô, seja a Mariano, e eles estavam na linha e mais junto com outro volante compondo. Lucas, Cláudio Rezende de novo. Quinta-feira tem o Tom Benz, que foi o adversário da final do Atlético em 2020, no Mineiro, possivelmente um jogo que vai exigir um pouco mais desse time. Fora de casa, a ideia é manter como era mais ou menos com o Sampaoli também, o estilo de jogo não mudar para esse duelo contra o Tom Benz? Então, Cláudio, a gente vai hoje ainda observar o vídeo do jogo da estreia do Tom Benz, mais alguns outros jogos que a gente tem acesso, discutir realmente qual vai ser a estratégia junto com a comissão técnica, isso é feito em conjunto, avaliar também quais são os jogadores que vão estar no melhor momento à disposição para esse jogo de quinta-feira e a partir daí definir estratégia. Obviamente que a gente não pode perder a essência da equipe, uma equipe que, independente do lugar que vá, isso é do galo, não sou eu que vou definir, a gente precisa ir para vencer os jogos, a gente precisa ir para atacar o adversário, mas, claro, sempre levando em consideração a estratégia. Em algum momento do jogo a gente precisa dar um passo para trás, para daqui a pouco explorar um pouco mais os espaços que o adversário vai dar, porque nem sempre, a partir do momento que a gente dá um passo para trás, significa que a gente está querendo só se defender. Muitas vezes pode ser uma estratégia para pegar o adversário num momento um pouco mais desorganizado, ou ele com um pouco mais de espaço, e a gente ser mais agressivo e ter uma possibilidade de gol. Lucas, Vital, novamente. Ontem o torcedor do Atlético teve a oportunidade de ver jogadores pouco conhecidos. Entrou o Matheus, o Júlio César, o Iago, o Echaporã, que você já destacou aí, fez um dos gols, foi feliz no final do jogo. Queria saber se a tendência é essa, pelo menos enquanto o Atlético jogar com um time alternativo. Esses garotos vão continuar tendo chances? E a sua avaliação de modo geral desses meninos que iam abentraram? Eles fazem parte desse elenco, nesses primeiros jogos do Campeonato Mineiro, até que o outro grupo se reapresente e esteja realmente disponível para participar dos jogos. Até então, eles vão estar à disposição sempre que precisar, naturalmente, ou vão entrar nos jogos, dependendo da nossa avaliação, ou até com a possibilidade de sair jogando. Não vejo problema nisso. São, como eu disse na outra pergunta, são jovens promissores, que o clube acredita e confia muito. E a importância de, num momento como esse, utilizar eles, para que possam ser vistos e serem realmente avaliados numa situação de profissional. Ontem, na minha avaliação, todos eles que entraram, entraram muito bem, conseguiram executar a função dentro daquilo que a gente tinha imaginado. Falando individualmente do Matheus Lima, que entrou mais no final do jogo, o Dodô, ainda que estava um tempo sem jogar, precisava da substituição. Conseguiu, até num momento que o RT estava crescendo um pouco no jogo, suportar bem ali na questão defensiva. E até o terceiro gol iniciou de uma jogada, de uma roubada de bola no setor dele. O Felipe, que já é mais conhecido de vocês, um jogador bastante leve, que é muito inteligente para fazer diagonais curtas, atacando a linha de quadro do adversário. Também participou do último gol. O Echaporão, jogador de lado, que participou bastante desse Campeonato Brasileiro Sub-20. Ainda teve a felicidade de, num contra-ataque, fazer o gol, com tranquilidade, frieza, que é aquilo que a gente busca passar para esses atletas, que quando entram em campo se sintam o mais à vontade possível, justamente para, como momentos, igual o Echaporão teve ontem, chegar na cara do goleiro e fazer aquilo que ele sabe. Ter tranquilidade para fazer o gol da maneira que ele achar melhor, como ele fez. O Iago também entrou ontem, um primeiro volante que também está acostumado a jogar e jogou bastante nesse Campeonato Brasileiro Sub-20. Um primeiro volante canhoto, com bom porte físico, um jogador de bom passe, que dá uma sustentação boa na frente da linha de quatro. Jogadores de características diferentes, que eu citei. O Júlio, desculpe, faltou o Júlio César, um meia canhoto, também que entrou muito bem, dando dinâmica naquilo que a gente precisava. Essa era a orientação para ele, que ele se sentisse à vontade, utilizasse o recurso do passe, que ele tem muito bem. Todos, então, entraram com bom desempenho. E, a partir daí, a gente espera que, naturalmente, com a entrada desses jogadores, a gente vai podendo promover eles ao profissional e que eles aproveitem essa oportunidade da melhor forma possível. Lucas, eu tenho o Rafael Del Dorado novamente. Agora, com a saída do Sampaoli, na época dele, muito se falava que ele meio que excluía vocês da comissão técnica fixa do clube. E aí, cai nesse momento de paraquedas a oportunidade de dirigir o clube. Isso é verdade, procede ou não? Vocês tinham acesso total ao que era treinado com esse grupo de jogadores? Bom, a comissão técnica do Sampaoli tinha a sua metodologia de trabalho muito bem definida. Obviamente, eles trabalhavam muito entre eles. E nós, como comissão permanente do clube, a gente estava à disposição para dar o suporte daquilo que era necessário. Inclusive, eu, o Éder, o Ricardinho, nós fomos muito importantes, principalmente nessa etapa da transição. desses mesmos jogadores que ontem entraram no jogo e deram conta do recado. A gente respeita muito a maneira deles trabalharem, eles têm o método deles. E a gente tem que respeitar. E não vejo também como essa oportunidade que apareceu para nós, fazer essa transição entre uma comissão técnica e a próxima, que chegar como caindo de paraquedas. Eu entendo como uma valorização, principalmente interna do clube, da confiança que se tem do presidente, dos demais diretores, do Rodrigo Caetano como diretor, que sempre deixou muito claro para nós que somos da comissão técnica permanente. E vamos dar sempre o suporte que precisar, tanto para a comissão técnica que estiver trabalhando no momento, quanto nesse momento de transição entre comissões. e temos total convicção e confiança em relação a isso. Ô Lucas, desculpa insistir no assunto, mas você disse que a avaliação da presença do Hulk e do Nátio em campo vai ser uma avaliação multidisciplinar. O Hulk vem de um período de inatividade, desde que ele saiu do futebol chinês. O Nátio vem recuperando de uma cirurgia, ficou um tempo parado. Mas você tem essas informações de um possível prazo que eles vão estar disponíveis, ou pelo menos disponíveis, pelo menos aí para fazer parte de 30, 40, 60 minutos da partida. Existe já uma perspectiva de uma estreia desses jogadores já na próxima partida, ou no próximo final de semana, no próximo jogo em casa, enfim. Qual que é a previsão para a utilização desses jogadores? Igor, todo treinamento é uma nova oportunidade de evolução desses atletas. Então, essa avaliação é feita de forma constante e diária. É difícil, por isso, a gente estipular prazo. O Hulk, inclusive, não poderia nem jogar contra o RT por uma questão legal. A partir de agora, ele está realmente apto a participar do próximo jogo. Mas a gente depende muito dessa conversa com os outros departamentos. Claro que são evoluções diferentes. O Hulk já está aqui treinando há um tempo mais. O Nátio já vem de um período maior de inatividade. Então, o processo dele é um pouquinho diferente. A gente vai continuar avaliando. Hoje é mais um treino. E após esse treino, nós vamos conversar. Amanhã temos outro. Até quinta-feira, nós vamos ter três treinos pra isso. E, claro, que são jogadores importantíssimos. Eu sei que há até uma certa ansiedade da torcida em querer vê-los em campo. Mas também a gente não pode pular etapas, não pode atropelar um processo. Isso tem que ser de forma muito natural e muito consciente. E com muita responsabilidade. Lucas, Paula Neto, novamente. Você ontem dirigiu o Atlético e teve a oportunidade de colocar esse time alternativo. Você continuando até a chegada do próximo treinador. Vai continuar testando esses jovens? E se você fosse fixo treinador do Atlético, você manteria esses jovens no time? Olha, é melhor a gente não falar dessa possibilidade, se for fixo, se não for. Eu estou muito focado em relação ao próximo jogo, que é aquilo que eu posso falar pra vocês. Como não existe um prazo, a gente vai focar jogo a jogo. O nosso próximo compromisso é contra o Tom Bense em Tombos, na quinta-feira. E o que eu posso dizer pra vocês é aquilo que a gente vai trabalhar até lá. E sim, lá os jovens vão aparecer de novo, eles vão estar à disposição no elenco. Conforme a necessidade, nós vamos utilizá-los. Assim como nós fizemos no jogo da URT. E vejo isso como uma importância muito grande pro clube. Como uma oportunidade pra eles. Nosso trabalho é tentar orientá-los da melhor forma possível. Deixá-los o mais à vontade possível. Pra que toda vez que eles tiverem realmente essa oportunidade, como tiveram ontem. E como provavelmente vão ter de novo na quinta-feira, eles executem o seu jogo da melhor forma possível. É isso que a gente está pensando. Obrigado, Lucas Gonçalves. Obrigado, pessoal da imprensa. Volto com você no estúdio, Pinel.